Gosto em momentos que muito convertemos a ter oportunidade de sair fora do país. O resto, se está recebendo na casa de familiares, amigos, estranho. Muitos se atrecharam no aeroporto, alguns são as generoso, estão tomando pessoas para morrer nessa casa. E bom, se comporta direito, ou se comporta mariar, e muito bem-vindo comporta. Todo mundo está apresentando aquele vídeo ali. Sem mais morrer, pessoal. Sem mais morrer, não tchau mais vinheta. E aí, meu nome é Manoel Donsalves. Vou chegar para outros nomes, que é o nome que eu conheço. Se você tiver, se você se inscreve, normalmente, comenta. Se você se inscreve, eu só gosto. Bom, tem muitas pessoas que conhecem, normalmente, que até comenta ali, se assim. Depois, eu falo, não é o vídeo, mas é que até deixa sem marca. E nenhum daqueles que já recebido, já recebe. Tem momentos que não te vi bom, tem momentos que não te vi mal. Mas, vídeo é que? Eu te aprendo com o coração do Eros. Se inscreve na canela, ativa o sininho para mais conteúdo do tipo. Sem mais morrer, pessoal, eu te apresento o primeiro sério que eu tenho que te fazer para receber dentro de uma casa. Agradece e seja grato. Como assim? Eu tenho que agradecer para uma mulher que eu recebeu na sua casa. Ao crescer alguém que eu recebeu na sua casa, obrigatoriamente, elei. A cabeça e não falado. Um pronunciado bonito, um presente, me mostrando o que eu te não. Ou eu mostrando, verbalmente, verbalmente, o banco sagrado para o seu recebimento na sua casa. Ela está com salário, é de graça. Para não obrigar, um gesto, um presente, você tem que não vai para o segundo ponto. Respeite as regras e a rotina da casa. Como assim? O que eu te ganho, eu tenho que se respeitar, o que eu te respeito é o horário. Por exemplo, o horário de te dar casa, o horário de te dar casa de alguém, o horário que você está bom, você está na hora do almoço. O horário que você está bom, você está bom, você está bom, você está bom. como faze coisa que a escrita faze ou seja as outras mostra não se adapta de que adapta a regra de casa como você está lá eu não usei correga por causa da regra no bairro contribua de alguma forma mesmo que você tira dinheiro tem outras formas de contribuir na casa como assim como assim se você jura o dinheiro muito só a balança limpa casa e se tem pessoas enquanto casa trabalho na mente só se que está trabalhando um lugar que eu pude levar alguém para a vida limpa se mas não se aprovava a França não te jurava a minha tia porque eu não vou ter uma limpa e pode começar a fazer limpeza porque vai fazer compra de um dia subi que compra e não vai para quatro mantinha a privacidade espaço para o seu licencião na boca de casa bota-se em camisa já sou só na truça mas na casa de alguém a boca como homem por exemplo uma purista mulher dentro de casa a boa mulher eles moram nessa casa desse marido porque tem que vai andar de short e curto dentro de casa embora eu falasse não minha vida minhas regras não é que eu não crê vai andar na rua dentro de casa eu tenho que seguir a regra o que tem que vai abrir com o dedo assim com o pé na aberto o que pode ir para entrar na quarto que é cá de boa se eu não crê eu tenho que te bater antes de eu entrar como mexe na coisa que eu quero dar a pergunta por exemplo se eu não consigo vai que são coisa na frigorífico porque moro tá morando por muitas coisas por e pede e o modelo que você está na casa de alguém tem que mostrar respeito mostra-me aquele lar e de mim os matem linho que está cruz para você checar você não vai para cinco e se e mantenha-se atualizado como assim por exemplo você está na casa de alguém começa a te falar você procura a casa onde que eu vou por exemplo vai jogar em casa eu vou conseguir que eu vou tentar jogar em casa casa ou muda um quarto para morar mamãe mas senhor mas não gerou dificuldade ou que tem dinheiro que te chega para o renda a casa tem que comunicar no estado financeiro tempo começa a trabalhar e não crescer muita coisa hoje não começa a trabalho mas ainda não crescebe ou minha patrão de duro que o pagão só que tá gostando de atualizar mostra mostra aberto o curso como enquanto você vai ter regras que estão saindo as pessoas deixando de confiança vou abrir com os carros e não vai para o próximo seja responsável com as suas finanças como assim por exemplo começa a ganhar dinheiro começa a trabalho para o gasto dinheiro oito só na casa de quem despedindo naquele dinheiro começa a fazer poupança para o buscar um lugar de estar e também se falou e tem que buscar um lugar de estar ou junta o dinheiro vão comprar um bote que é lorra vão comprar sapatos de marca carro ou para o comissão na restaurante e para pôr na facebook enquanto o atleta na sala bom e grande bom dia grande e faze poupança procura o lugar de estar mais rápido possível não vai para o próximo sejam bom convivente como assim tenta estar na casa de alguém acabou empanhando coisas que se aparecem do caso a mulher para fora roubar conta de alguém por exemplo estar na casa de alguém e botou hoje essa tem a ser discussão mais nentes tem a ser bate-boca e essas coisas ali está com as dívidas está com os probleminhas outra leva para fora de casa para conta de alguém que quer não tem nada a ver fofocas leva fofocas para fora de casa e tem que seja evita que ela é que é bom assunto é que a mulher vou salar para o morro vou salar de favor tenta estar conversa com boca com mente dentro do caso toma o lugar e não vai para o próximo seja organizado e limpe a voz após si mesmo como assim o que é que você já vou limpar até empregado lá e rumo às coisas como deve ser e como causa problema respeita espaço cada um procurou lugar postar se manufla recapitulado licença é o seguinte alguém recebeu nossa casa aqui é o governo de pau-verde mesmo receberam na casa ou curtir primeiro se estereito oito hora não se preguem que tinha a casa mas está na oito hora não tinha que ter a casa mas está na oito hora nunca tá curte mas eu tenho que seguir é vocês que gostam de rabo-lice poupa pela telefone para fazer rabo-lice o tio acabou põe pela telefone para fazer rabo-lice o tio ou que tiver tempo para lá na rua vai ficar no telefone terá aquela graça para fazer rabo-lice a gostar sem roupa dentro do caso de alguém à toa para fazer pali 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 outro entende o amor de casa não é por casa se alguém sabe que eu tiver algum dinheirinho que é pouco faz um comprinho eu vou trazer casa ou com um presente uma moça vou garantir então eu consegui ler também é para morir uns coisas que ficou sabe quando você não consegui ler agradecer só você tem uma hora que eu tenho que engolir sapato e acabou eu sei de lá para um flam o chão vão fazer ah não sabe quando o salão passa cinco cinco vou em que curtir em que flam olhar para mostrar o carro e eu que ela já passa e recebeu bom já recebeu eu procuro algum lugar tudo está certo olha aquela que não tem nenhum transcurso simples é uma coisa simples se você tem mais a falar agradece agradece que você comenta e só não sei aprende mas na casa de quem não quer respeitar é que eu vou encontrar uma boca mandão você chega mas o único que você tem mas você tem do ganhão mas é pelo que é o 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 que é a sua televista bebe e não se deixou bem claro nunca se deixou comente mas nenhum erro mas nenhum erro mas nenhum erro por isso não sei para no flor se inscreve na canal ativa o sininho partilha os vídeos mas comenta deixa a boa opinião que você compartilha esse vídeo ali e também falar no som seno calque música que você to ouvir mas tchau e de onde que o sato de ano E aí E aí